Olha, o Supremo Tribunal Federal manteve o afastamento definitivo do prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro. O recurso da defesa de Valmir Monteiro foi rejeitado e o STF determinou que o Tribunal de Justiça de Sergipe cumpra a decisão de imediato. Não cabe mais recurso. De acordo com a sentença que transitou em julgado, Valmir Monteiro teve seus direitos políticos cassados e não pode assumir cargo eletivo. Durante mais de três meses, ele ficou custodiado no presídio militar. Em junho, Valmir teve a prisão revogada e cumpre medidas cautelares. De acordo com denúncia do Ministério Público, ele é acusado de envolvimento no desvio de verbas públicas do Matadouro Municipal. Agora, o Tribunal de Justiça deverá informar decisão à Câmara de Vereadores de Lagarto para impostar a vice-prefeita Hilda Ribeiro como prefeita do município até o final do mandato.